O que é isso? O que é isso? O que é isso? Delfegor! 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 Delfegor, embaixador do inferno! Delfegor, embaixador do inferno! A supremacia da música perfurante! Carmelitas devassos masturbam-se com cruzes negras à beira do orgasmo, em transe de possessão por Satanás, blasfemando diante de altares de sacrifício, vomitando o sangue de suas entranhas retalhadas. Serpentes circulam sob vidras e santos, sujando nomes de ícones católicos e seu império de porcos nazarenos. Delfegor é foda quando tocar no Brasil! Delfegor é foda pra caralho! Não, não, não! F***, Deus, Jesus, Cristo! My favorite record to f*** to is Lucifer Ancestis! Delfegor en Um Presidente! We got a lil' bê Gonnae Kevin for you tonight! Delfe, um, uhH And today is the day for fox! zinko por backs do cobos E aí Aí iniciou Ceno E aí E aí E aí E aí Galpura, pessoal, eu sou a Bonita, eu estou muito feliz de me inspirar aqui no MD. Eu espero que vocês tenham um dia para ver aqui, pessoal, 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 para ver aqui, pessoal. PULIEVE LIKE THAT IS REAL! PULIEVE LIKE THAT IS REAL! AVE BIT FIGOR, GREAT HAILS TO YOU! BLASPHEMY HERETICS HELMUT, SIGURT AND SERPENT FROM GREAT COLD RUSSIA! E aí GOLFEMY HERETICS HELMUT! AVE BIT FIGOR, SIGURT FROM GREAT ROSSIA! Leopoldo! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.